Foi aqui as margens da BR-101, no trecho que corta o bairro de Fátima, na Serra, que militares encontraram uma jovem de 21 anos sendo arrastada por um criminoso. O que foi detalhado no boletim de ocorrência pelos militares é que essa vítima, a jovem, estava sendo puxada pelos cabelos. E além de puxá-la, o criminoso ainda tentava arrancar o celular que estava nas mãos dela. Só que tem um detalhe, gente. O celular da vítima estava presa por um cordãozinho e esse cordão estava no pescoço dela. Ou seja, além de puxar o cabelo da vítima, o criminoso ainda machucou o pescoço dessa mulher tentando forçar, tirando esse cordãozinho que prendia o celular. É claro que os militares que passavam por aqui em patrulhamento não pensaram duas vezes. Saíram da viatura e tentaram abordar o criminoso. Só que ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito correu, tentou fugir, mas não conseguiu ir muito longe. O criminoso acabou alcançado pelos militares logo à frente, coisa de 300 metros daqui. Só que mesmo alcançado, aqui ó, não se rendeu não, tá? Segundo a polícia militar, esse cara agrediu os PMs com socos, chutes, tudo isso enquanto os militares tentavam imobilizá-lo. E tem um detalhe, uma pessoa que passava pelo local e viu aquela situação, a dificuldade dos militares, a resistência desse suspeito, se aproximou do criminoso e o agrediu com um chute no rosto. Depois disso, esse homem que apareceu do nada nessa situação, fugiu, correu. Enfim, depois de muito trabalho e muita resistência por parte do criminoso, os militares conseguiram algemá-lo. Por conta de alguns ferimentos, ele teve que ser levado para a UPA de Castelândia e só depois foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. E lá contou aos militares o motivo de ter cometido o crime. Para os militares, esse criminoso disse que tentou assaltar essa mulher, estava cometendo esse crime porque precisava de dinheiro, gente. Ele está devendo traficantes do bairro Carapina, também aqui na Serra, e com esse roubo, com esse assalto, ele iria pagar, então, os traficantes. Para a Polícia Militar, ele disse ainda que já possui passagens pelos crimes de furto e roubo. O criminoso foi autuado em flagrante por roubo e resistência e encaminhado ao presídio.